Eu sei aí, solteiro não é assim Mas não fica com quem quiser, quando eu lembro que tu existe Eu sei aí, que já solteiro tá feliz também Tira pra mim, tira pra mim Eu me falo aqui, você já tá voltando Tá implicando, jogada te sai pra mim Qualquer minuto que você me deu o tempo Pede recito, tá aí, ó Sei que sua emissão é de te tirar Fala que tá por cima e eu lembro, mas Quero não botar em minha bomba de rio Simbora, caro, olha o buchinho Pode ficar com quem quiser, quando eu lembro que tu existe Pode ficar com quem quiser, quando eu lembro que tu existe Poder aí, solteiro não é bajista Mas não fica com quem quiser, quando eu lembro que tu